fala senhoras e senhores energia nascimento aqui trazendo uma análise completa para vocês do mercado forex e de alguns índices e também metais bom como é que vai ser essa análise hoje se você é novo no canal você já se inscreve e deixou o gostei eu vou trazer aqui análises de pares em tendência ou que estejam em lateralidade mas em algum nível de suporte e resistência e você deve usar essa análise como base para os seus estudos e os seus testes nunca para que você opere somente pelo que eu estou falando aqui tranquilo a gente começa o vídeo desta deste dia dessa semana né com o euro usd a minha perspectiva para o euro usd que está em tendência de queda indiscutível é o que eu acredito numa maior chance de continuação da queda a partir de 119 essa região cinza aqui ó aqui foi resistência aqui foi suporte pode ser resistência novamente trazendo o preço para a região de 116 antes do preço alcançar 119 ser interessante vê-lo retrair de forma progressiva até esse ponto e é isso que eu vou aguardar caso o preço continue caindo eu trarei essa minha região para esse nível de suporte aqui e se ele continuar caindo eu verifique se é o caso de atualizar ou não o nível de suporte resistência para pensar numa venda numa possível oportunidade de queda isso eu vejo pela minha estratégia aí você deve ver pela sua é no gbp usd nós tivemos um toque está em tendência de alta e tivemos um toque na região que foi resistência um leve suporte aqui com bimbar e encaixou nessa região bem legal a partir daqui o preço já iniciou movimento de alta no gráfico diário eu não cheguei a ver candles interessantes de alta a não ser esse aqui em seguida desse mas que não não formou nenhum padrão dos mais conhecidos principalmente os que eu ensino ao descer em h4 trouxe eu trouxe aqui até para o pessoal do estúdio de análise e se você quiser fazer parte do estúdio de análise o link está na descrição eu trouxe aqui algumas algumas visualizações bem claras uma delas que a gente olha muito é o seguinte falso rompimento de inside bar o preço vem abaixo da mínima da barra mãe e faz um movimento de volta este movimento alinhado a uma região de suporte numa tendência de alta dá um ótimo da um possível ótimo movimento a favor da tendência aqui ele já subiu bem uma entrada por exemplo assim que ele volta para o preço e fecha esse candle de alta por exemplo com um stop de uns 40 pips já teria dado mais do que 2 para 1 então é uma das abordagens a outra é rompimento de linha de tendência essa aqui muita gente opera então tivemos uma linha de tendência de queda aqui no h4 e ao romper o preço continua subindo em alta né subindo em alta continua subindo e pode atingir patamares bem legais então são algumas visualizações que eu procuro trazer aqui nesse momento para estar próximo dessa região perigosa e claro não é que isso seja um empecilho mas fica a critério de cada um analisar como um empecilho ou não a sua estratégia tem que definir o que são empecilhos para você operar isso você deve fazer para não cair na besteira de estar deixando de operar por achismo se o setup dá o sinal do seu se o gráfico dá o sinal do seu setup você precisa executar a ordem conforme manda o seu planejamento no aldeusd tivemos algo bem interessante tivemos aqui o toque numa região também de suporte tá o preço ainda está em tendência de alta apesar dessa queda forte aqui ele ainda está em tendência de alta se ele romper essa região cinza eu considerarei tendência de queda e aí procurarei uma retração até algum nível de resistência que mostra a oportunidade do preço cair nesse ponto é um suporte interessante sim o preço está numa zona um pouco crítica aqui ó que já foi resistência nessa linha mesmo do preço onde ele está agora possa ter um pouco de dificuldade mas como a tendência tende a prevalecer não é certeza ela tende né eu analiso muito a favor da tendência o que é que eu vejo aqui de forma clara na sexta-feira o aldeusd fez um belíssimo candle de alta esse candle de alta engoliu completamente o candle anterior fechando inclusive acima da máxima dele então isso aqui é o que eu chamo de engolfo completo apesar de não ser um engolfo perfeito já que ele não fez aquela mínima lá de baixo é como eu ensino no livro se você ainda não tem o livro o link para você baixar sua cópia gratuita também na descrição e já que vai passar lá aproveita e clica no gostei a partir daqui eu acredito que pode ter um movimento de alta pode não é certeza tá bom uma das abordagens que eu ensino no engolfo é uma entrada no 25% lembrando que se você quiser usar essa abordagem sempre faça testes antes e um stop atrás do engolfo ou atrás da retração nesse caso aqui é porque eu acabei riscando ali né então um stop ficaria ali atrás da retração acredito que aqui é um ponto interessante e aqui já poderia buscar uma alta estaria agora positivo em times menores o aldeusd também deixou alguns padrões que eu trago aqui ó antes dele fazer essa inside bar com rompimento ele fez um candle que eu monitorando identifiquei como possível alta a parte dele veja como ele ainda não engatou voltou a cair aqui vai de posicionamento de stop se seu stop estiver muito curto você sai muito rápido de uma operação se seu stop estiver mais largo você ganha fôlego embora perca na relação risco retorno é preciso equilibrar uma coisa com a outra após esse candle de alta que eu achei interessante e foi um engolfo inclusive o preço caiu caiu e não voltou a deixar outros padrões que fossem interessantes quanto aquele ele veio finalmente deixou um inside bar só que no h4 eu não trato muito do rompimento direto de inside apesar de já que ele está em tendência seria interessante eu trato mais de falso rompimento aqui não houve falso rompimento se eu visualizar em h1 times menores eu já vou por ser eu já vou conseguir visualizar aqui um padrão que muita gente opera acho interessante eu também acho desde que seja tudo testado tá o back do rompimento de alguma região de suporte resistência temos essa resistência aqui o preço rompe e retesta nesse reteste poderia haver uma entrada que já estaria dando uma alta tudo baseado tudo baseado na tendência de alta do diário no suporte que o preço tá e na possibilidade dele fazer uma nova pernada de subida no nzd usd o que aqui aqui temos deixa eu só ver que tá gravando tudo certinho muito bem para não ter problemas no nzd usd a tendência já está clara que a de queda ele já montou os fundos menores e significativos ó que eu vou aguardar uma retração para o 71 17 e daqui que ele continue caindo o sdcad no momento ele deixou um inside bar muito interessante eu só vou ficar de olho porque ele está em cima de uma região crítica do semanal que pode gerar um certo atrapalho em algumas estratégias aqui ó suporte suporte toda essa região cinza é o ideal que eu gostaria que acontecesse era um sinal abaixo dela ou exatamente em cima da região aquele tá um pouco além tá vendo ó então já fica mais complicado a meu ver porque aguardar chegar o preço em 1 27 32 é mais interessante mas eu vou monitorar o sdcad ao longo da semana com uma boa perspectiva de queda enez o toque no suporte não pode fazer o preço subir pode também e se o preço subir eu vou estar de olho na alta por exemplo se ele fizer esse movimento com consequente retração mais lenta e deixar um sinal de alta aqui eu pela minha estratégia particular estarei procurando sinais de compra mas o preço precisa montar estrutura para que eu tenha a tendência a fazer o meu favor no caso do sdchf a tendência já é de alta um tempo que eu estou aguardando uma retração para a região do 92 e daqui procurar uma pernada de alta como tá longe eu não me atenho muitos detalhes nesse ativo no sdjpy a mesma coisa e agora eu já posso considerar deixa eu só dar uma olhada em fibonacci dessa pernada aqui eu já posso considerar uma entrada deixa eu ver o 38.2 dele já tá aqui ó que é o mínimo que eu considero nenhuma retração se ele subir mais eu ajusto a região tá e se ele subir mais aqui o sdjpy eu trago essa minha região para cá ok para que me embase um suporte e uma nova pernada de alta eu não gosto e não entro não tô dizendo que não dá certo mas não gosto e não entro quando o preço já está subindo eu gosto quando ele retrai e te dá a oportunidade de entrar no preço mais barato euro gbp por exemplo a mesma coisa que nesse caso eu gosto que ele retraia e eu pegue a uma venda no preço melhor seria aqui em 87 45 euro ao de só que foi bem interessante ó porque no diário ele montou uma estratégia de uma estrutura de queda e aí cadê o take dessa hora eu não botei tá gente aqui deixa eu mostrar vocês aqui logo o princípio eu vi o analisando do uruca de algum tempo e ele fez a configuração de queda tudo como já imaginado e dessa vez ver só primeiro ele chegou aqui suporte e resistência deixou esse pin bar com falso romp de inside eu até entrei fiz um lucro ainda que não muito grande significativo mas fez um lucro com essa queda numa operação que até divulguei no estúdio de análise a título de aprendizado e testes depois o preço voltou me tirando no zero a zero mas eu já tinha garantido duas parciais e o lucro na conta ao me tirar no zero zero não perdi nada nessa outra abordagem é o preço nesse outro toque que o preço veio para a mesma região que eu tava considerando ele deixou um padrão de engolfo ele deixou um padrãozinho de engolfo aqui engolfo de corpo simples e que já caiu em em seguida isso no diário no h4 que foi a base para esse meu treino aqui de venda o que que eu considerei é aqui eu considerei o engolfo olha que engolfo bonito esse sim um engolfo perfeito aquele que a máxima e a mínima vão além da máxima e da mínima do que do anterior o corpo engole o que do anterior escrito foi de alta esse corpo de alta e esse corpo aqui foi de queda e além de engolir quem do anterior o corpo o fechamento do que do engolfo foi além nesse caso aqui da mínima da barra anterior engolfo perfeito quando eu analisei isso aqui o preço tava por aqui por cima e eu com o pessoal do estúdio eu coloquei uma ordem aqui a título de teste claro né não recomendo nada não sei que você teste exaustivamente para comprovar que dá certo mas uma boa estratégia é essa acredito eu e ensino porque está baseada em tendência do gráfico diário em suporte e resistência também no gráfico diário em padrões de candle nesse caso aqui nada quatro e uma coloquei uma venda que o preço ativou no mesmo dia que eu coloquei coloquei um estoque atrás da retração na redação do diário também a além da máxima do engolfo e daqui o preço já caiu bem um take de duas vezes estaria aqui ó no 50 e próximo de duas vezes 54 10 e é 10 pips acima do número redondo 155 155 e aqui 154 e aqui né o número redondo que eu tô falando é 154 10 pips assim é um 54 10 pode ser que chegue pode ser que não chegue acho que eu nem botei aqui na hora nas pressas lá eu acho que eu acabei não botando não botei eu vou botar aqui um 54 10 um take profit e deixa eu ver como é que tá o andamento dessa ordem tá no lucro aqui tá rodando então ele tá muito próximo de pegar não sei se vai pegar ou não é essa abordagem aqui que eu tô utilizando é a famosa set and forget que é basicamente estabelecer e esquecer não não vou me preocupar por exemplo se o preço voltar com tudo aqui para cima aí né mas não era bom você já proteger a ordem sim é uma opção não era bom você já fechar uma parcial sim é uma opção não era não era bom você tirar o take e seguir a tendência é uma estratégia também existem inúmeras uma delas é simplesmente deixar esquecer apesar de ter suas desvantagens que claro uma reversão no preço me traria por stop não tem que tão próximo isso é uma desvantagem ela tem suas muitas vantagens ela ajuda você no controle psicológico já que você não precisa ficar olhando o gráfico para estar acompanhando e ela ajuda você na relação risco-retorno porque ao não fazer parciais nessa operação de set and forget quando eu pego no take eu pego no take cheio aqui vai dar mais ou menos dois para um cheio se eu fosse fazer parciais para que eu pegasse dois para um eu teria que esperar o preço cair ainda mais então cada estratégia tem o seu equilíbrio cada um precisa saber o que fazer é nessa aqui a o título de exemplo estou usando a abordagem set and forget e tá indo bem até agora né vamos ver o que vai acontecer os próximos dias eu não vejo mais oportunidades por enquanto já que o preço já começou cai eu lembrei deu também visualizar algumas oportunidades no caso do diário é teve uma inside bar que eu também falo lá no estúdio nesse caso não houve um falso rompimento mas sim o rompimento direto uma venda que já estaria com um certo lucro em h4 as abordagens que eu trouxe uma das principais a primeira na verdade quando eu trouxe foi essa do do pin bar também teve esse engolfo e também teve esse outro engolfo e teve deixa eu ver qual foi a inside e teve outro inside bar aqui ó rompida direto então foram vários sinais que aconteceram nessa pequena consolidação do que já teriam dado oportunidades para quem opera nessa dessa forma aqui o preço está caindo bem eu vou tentar ver uma aqui eu não coloquei três nessa conta até porque eu tô aqui enquanto bem montar nessa aqui eu não coloquei mas eu coloquei as possíveis entradas por exemplo uma venda abaixo do pin bar já estaria dando um bom lucro aqui na venda da inside bar também já estaria dando um bom lucro e aí vai da estratégia de cada um eu vou deixar isso aqui rolar em análise durante a semana é quem quiser fazer esse quarto estúdio eu já falei o link está na descrição mandou uma mensagem no whatsapp para mim que eu te passo os detalhes no euro caso eu tô aguardando uma retração até essa região de 1,5075 no euro chf o preço tá um pouco confuso pois ele veio abaixo de uma região interessante duas vezes e voltou para cima então tô aguardando o sinal de quem é do impactante tá eu sempre opero com base em tendência nível de sinal para mim eu sei o que é uma tendência eu também estabeleço os meus níveis e eu sei quais são os sinais que eu pego então apareceu os três de forma bem certinha eu abro a minha ordem aqui ainda não apareceu euro jpy aqui eu tenho uma um detalhezinho para falar no diário ele fez um candle muito grande então só que além de não ser o engolfo já que o candle anterior teve um corpo de alto ele já partiu em disparado então aquele já ficou afastado da região do suporte que prejudica isso que a relação risco retorno mas eu tive alguma algumas coisas interessantes aqui mencionei sobre esse engolfo que uma entrada no 25% dele uma compra aqui com stop loss atrás da retração já estaria dando um bom retorno esse aqui foi o mais assim interessante que aconteceu embora também tenha acontecido engolfo aqui a esse outro engolfo né e o preço tá subindo uma segunda opção mas aqui já tá um pouco avançado é que o preço rompeu a linha de tendência de queda e uma entrada no rompimento já estaria positiva como muita gente opera após o rompimento com retração essa retração pode ter acontecido já nessa freada do preço e ele pode continuar subindo seguindo com o GBPAUD não GBPAUD não tá bom o NZD o NZD eu tô aguardando retração para 19363 GBPAUD está bem perto de 1.7430 para que eu possa pensar numa queda agora vou um pouco mais rápido para avançar então fica até o final que você vai gostar tá bom GBPCHF eu tô aguardando aqui a queda para 1.2623 GBPJPY também aguardando uma queda para 147, 148 a UDNZD também aguardando a retração para 1.0815 o AUDECAD aguardando uma retração em alta para pensar na oportunidade de queda em 9720 a UDCHF tava retraindo e de repente começou a subir então embaralhou um pouco aqui eu vou passar a UDJPY chegou muito perto de tocar no nível e começou a subir também não vou me ater a ele agora NZD CAD tá linda a tendência de queda só falta uma retração que busque 89.40 pelo menos NZDCHF aqui já tá interessante tá tirar um pouco essa tendência para a gente visualizar no gráfico diário no gráfico diário já tá com uma tendência de alta bem clara bem definida e é essa região aqui do semanal foi uma resistência muito significativa e agora pode se tornar suporte e pode levar o preço para por exemplo esta região opa tracei tudo errado agora para essa região daqui ó seria muito bom de ver isso claro seguindo a tendência e o quais padrões tivemos no diário nós tivemos uma um engolfo pequeno um engolfo de corpo pequeno mas que já estaria dando um bom resultado não teve PIM BAR não teve INSIDE BAR vamos para o H4 vamos dar uma olhadinha aqui teve um tem uma consolidação e consolidação em H4 às vezes gera muitas coisas muitos sinais né não todos válidos teve INSIDE BAR com falso rompimento eu não vi um teve esse engolfo não sei se foi muito claro foi um engolfo interessante isso aqui não foi teve um PIM BAR teve muita coisa o interessante de ver isso é o seguinte no caso de preço consolidado em qualquer hipótese é bom então sempre um stop mais largo mas principalmente em caso de preço consolidado stops mais largos protegem mais de oscilação por exemplo um ponto interessante que eu uso é 10 pips atrás do número redondo o número redondo seria 0.6500 10 pips atrás fica no 0.6490 que dá um bom espaço para o mercado oscilar antes de se decidir então isso aqui é com certeza ordem muitas vezes fica aberto dias mas é o que a paciência é o que o trailer tem que desenvolver para ser bem sucedido nunca limite as suas operações por conta de tempo é ok agora eu tô acreditando que tem uma boa chance do NZDCHF continuar o seu movimento de alta inclusive tá rompendo e retestando a linha de tendência rompido que pode levar o preço a patamares mais maiores ainda o NZDJPY não tá idêntico também ao NZDCHF na tendência de alta alcançou essa região que foi resistência suporte e tá subindo vamos ver se ele vai fazer uma nova pernada de alta não tivemos engolfo nem um pequeno significativo no gráfico diário o que eu vejo aqui no H4 foi um engolfo nesse ponto deixa eu visualizar outra coisinha aqui rápida não teve em sidebar eu vejo apenas esse engolfo vejo aqui um para quase um spinning top né rompida a sua máxima e por fim eu vejo o rompimento dessa linha de tendência de queda com pequena pausa que pode ser a retração e continuação do movimento em ZDJPY está interessante no H1 que é que foi que o preço fez depois de uma mega canal de alta canal inclinado para cima que ele fez aqui quase um canalzinho aí né acho que dá para eu ajustar ele por aqui ó fica melhor pronto quando ele finalmente rompeu a máxima desse canal ele deixou até um um pinbar aqui no H1 mas eu não considero muito candle em gráficos menores indicando que poderia ter o rompimento e foi o preço rompeu o canal e agora tá querendo continuar subir a favor da tendência do diário é ela que dá suporte a movimentos grandes ok então tô de olho né no NZDJPY aqui então CADCHF já tá subindo bem tô aguardando uma retração para 0.7325 CADJPY teve uma inside bar que não encostou no melhor ponto que eu tava considerando então vou passar CHFJPY tá muito consolidado e bagunçado não estou não está em tendência não estou considerando e no ouro aqui tivemos algumas abordagens que eu trouxe lá para o estúdio deixa eu só fazer aqui uma análise mais limpa né já que tem muita linha aqui é o que que eu vejo no ouro eu só vejo assim sai nesse formante sai ou não 17 15 não foi eu vejo a inside aqui ó barra mãe e várias barras internas o que pode acontecer ou rompimento direto da máxima mínima da barra mãe a favor da tendência de queda ou pode acontecer do preço e além da máxima da barra mãe falhar no rompimento e voltar aí sim a chance de cair é muito boa isso no longo prazo nunca em uma única operação o resultado de uma única operação é totalmente aleatório incerto é caro coroa literalmente mas se você usa um padrão repetidamente ao longo do tempo você traz as probabilidades a seu favor e esse padrão de falso rompimento de inside bar interessante é o meu padrão hoje principal até mais do que o pin bar que foi carro-chefe durante muitos anos ainda continua no meu repertório mas o inside bar principalmente o inside bar atrelado ao pin bar é o que eu mais gosto de utilizar a prata não vejo nada muito significativo para ela em relação à tendência o petróleo está embargado ali na região do 60 com uma certa chance de continuação da alta a partir desse ponto seria ruim para quem anda de carro né e de outros transportes mas aqui eu tô analisando puramente no gráfico o sp500 ele entrou numa zona um pouco complicada eu vou trazer essa região para cá em 3800 pode ser um bom ponto de suporte com uma nova alta do sp500 o dow jones já tá melhor eita que eu não tinha reparado nisso mas eu comentei não lembro se eu comentei exatamente no youtube mas no estúdio eu falei sobre esse falso rompimento da inside bar tocando na região do suporte que poderia levar o preço para cima e na sexta-feira ele já foi bem forte acredito que ele tem uma enorme chance de ir rompendo a máxima aqui em 33 mil tá muito bom dá o jones para uma alta o dax já vem em alta forte permanece embora ainda não tenha retraído para melhor região o hk50 tá com uma zona complicada ali o bom era se ele tivesse subido desse suporte sendo negociado abaixo já fica um pouco mais complicado de procurar os padrões nesse momento o nasdaq deixa eu fazer uma análise eu tenho que voltar com aquelas linhas que tava lá no de esforço não vou esquecer isso aqui é um outro estudo que eu tô fazendo com o pessoal do estúdio a gente consegue fazer mais detalhes por isso que se você quiser se aperfeiçoar mais análise gráfica não só em questão de forex mas também investimentos no geral já que eu divulgo minha carteira de ações explica quais são os meus fundamentos então entra no estúdio que você vai gostar bastante já falei do dao jones hk50 e nasdaq um deixa eu apagar essas coisas para não me atrapalhar ok nasdaq perspectiva a meu ver permanece de alta embora já esteja beirando a lateralização então aqui não aqui para mim já tá lateralizado né quando ele veio abaixo e deu a última chance aqui voltando para cima tentando enganar alta ainda dá para pensar mas aí quando ele fraqueja de novo tenta subir fraqueja de novo tá começando já ficou para mim lateralizado eu já não consideraria pela minha estratégia uma operação na nasdaq vamos ver se ela mantém-se em tendência ou melhor se ela consegue sair dessa lateralização mantendo a tendência de alta anterior que vinha índice do reino unido para mim tá bem lateral nikkei ainda tem boas perspectivas de alta vamos ver se ele respeita essa região de 28.900 continua subindo aparentemente tá indo bem talvez uma freadinha aqui em continuação já era uma boa oportunidade o índice australiano para mim está lateralizado e o bitcoin bom quem pegou pegou né por isso que eu digo pessoal veja não é para seguir o que eu falo em relação a eu vou comprar porque ele falou não mas quando eu trago aqui um aviso você deve filtrar com a sua estratégia se casar com a sua estratégia você executa a sua ordem tá eu trouxe um alerta muito interessante quando o bitcoin bateu nesse ponto eu trouxe a região para cá resistência suporte disso aqui pode dar bom ele tocou e certamente deixou várias oportunidades para quem faz trailer aqui né nessa região já tá subindo bem vai continuar subindo não sei totalmente incerto mas a perspectiva boa todo mundo já sabe que vem em alta há muito tempo e pode podemos ter uma boa valorização do bitcoin temos uma linha de tendência de alta aqui um pouco já bagunçada um pouco o preço tá titubeando um pouco aqui mas eu acredito que tem chance de subir sim o bitcoin a partir desse ponto quando ele tava aqui na casa dos 52 e 6152 sem foi quando eu trouxe o último vídeo aqui do canal sobre isso tá então é bom você se inscrever e ficar ligado com certeza as análises aqui vão te ajudar muito e também trouxe olha aqui ó falso rompimento de inside bom subiu falso rompimento de inside bom subiu tudo eu aviso aqui no canal e também aviso muita coisa no estúdio vídeo para o pessoal que faz parte do estúdio de análise eu vou divulgar uma um detalhamento de alguns passos tá fiquem atentos e você que tá comprando no YouTube não esqueça de deixar o like eu conto também com sua inscrição e comenta aí embaixo o que você achou desse panorama de mercado vou ficar muito grato um forte abraço a todos fiquem com Deus e uma boa semana